Para mim está sendo uma grande honra participar desse projeto maravilhoso, Encontro de Violões e Bandolins, da cidade de Recife. Acho um projeto importantíssimo para a cultura da cidade e para a cultura do nosso país. Espero que esse projeto dure para sempre e que esteja sempre trazendo e levando a nossa música, a bandeira da nossa música, cada vez mais para o alto, que é a melhor música do mundo, nossa música brasileira. A bandeira da nossa música. 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 A bandeira da nossa música.